Vim ensinar pra vocês como tirar a mancha de caneta da roupa Uma vez eu tirei de uma mochila e foi super facinho E eu vim gravar aqui pra vocês É só vocês acrescentarem leite, dar uma mexidinha E depois coloca aí o sabão, eu coloquei detergente E aí depois é só você dar uma esfregadinha e já sai Gente, super fácil Aí já enxaguei ela, secou e ficou desse jeito Espero que vocês tenham gostado Beijo!